Então, com a nossa instância Mongo rodando, a gente pode partir agora para a população do nosso banco de dados, certo? Ou seja, o DataSeed. A gente vai seguir os mesmos passos, basicamente. Vamos adicionar essas linhas aqui ao nosso Common Service de YAML. Vou colocar aqui. Vou pegar aqui minha colinha, para que a gente possa fazer isso mais fácil. Eu vou definir aqui o nome do meu serviço, DataSeed, certo? O nome do meu container passa a ser DataSeed também. Aqui eu tenho essa tag chamada comand, para executar um comando após o meu container subir, né? Após eu subir o container. Então, ele vai, basicamente, executar o comando Python. Aliás, ele vai, isso, ele vai executar o comando Python com arquivetrip seed.py. Ok? Vou definir aqui a nossa imagem, chamada DataSeed também. Perceba o seguinte. Essa tag build, eu vou definir aqui o contexto em que vai ser construída a nossa imagem. Ou seja, ele vai partir desse diretório aqui, DataSeed. Então, ele vai buscar as informações para gerar a nossa imagem a partir desse Dockerfile que a gente criou. Ok? Então, ele vai criar nosso container, nosso serviço, DataSeed, a partir daquele diretório, a partir daquele Dockerfile. Então, eu vou definir aqui algumas variáveis de ambiente, ok? Perceba aqui que eu já estou usando uma característica padrão do Docker Compose, dessa versão aqui. Essa versão 3. Se eu não me engano, a partir da versão 2, já não é mais necessário utilizar uma tag que se chama Linux, em que a gente teria que fazer algo desse tipo. Isso a gente precisa fazer, se eu não me engano, na versão 1. A gente precisaria relacionar, obrigatoriamente, esses dois serviços, certo? Porque eles não, digamos assim, eles não teriam como, não seriam acessíveis, um não conseguiria acessar o outro sem essa tag, sem esse comando, beleza? Mas o que acontece, no Docker, a partir do Docker versão 2, mais ou menos, eles começaram a trabalhar em alguns aspectos de rede, em que, dentro desse, por exemplo, para simplificar, dentro desse nosso arquivo YAML, ele, dentro dessa tag aqui dos services, que a gente está definindo, ele já cria uma rede padrão e trabalha todos esses serviços como se estivessem na mesma rede, beleza? Inclusive, por exemplo, se a gente definisse o Data Seed aqui, nessa mesma porta, possivelmente, a gente teria algum tipo de erro, certo? Porque eles estão na mesma rede. A gente pode até fazer um teste, um pouco mais propriamente. Mas vamos voltar. Definição aqui do nome do port, ok? Vou definir no nome do b, e aí o que acontece, estou passando aqui a varável de ambiente, e aí vou definir aqui, esse comandozinho que é interessante, opa, DependZone. DependZone, ele vai priorizar, certo? Os serviços vão subir, ou seja, ele vai executar o Data Seed após o Mongo. Beleza? É isso que vai acontecer. O que acontece se eu colocar, por exemplo, um outro serviço aqui, chamar aqui de Serviço A, Serviço A, por exemplo, Service A, enfim, defina aqui algumas coisas, ok? E aí coloca aqui DependZoneServiceA. Ok, o que vai acontecer? Ele não vai garantir que o Mongo e o Service, qual a ordem que vai ser executado aqui, entre esses dois. Mas ele vai garantir que o Data Seed seja executado após esses dois serem executados, ok? Ele não garante a ordem, mas ele defina que na priorização, Data Seed sempre vai executar após esses dois containers, ok? Então vamos lá, vamos salvar aqui. Vou encerrar aqui. E para remover todos os serviços, vamos ver uma coisa aqui interessante, certo? Vamos dar o dockps, já não está rodando mais, dockps-a. Nosso mundo, que estava rodando até agora há pouco, e aí eu encerrei. E aí o que eu vou fazer? Vou usar o mesmo comando para que a gente remova o nosso serviço, certo? Ah, ok. O que foi que eu fiz aqui? Eu deixei DependZone. Então ele reclamou que não existe, não foi definido. Então removeu o nosso serviço, nosso container-mundo. Aí removeu nossa rede também, a Lagoon, Microsoft 365 e Full, ok? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar aqui o dockps-a. Não existe mais um container-mundo. Ele removeu o nosso container. E agora a gente vai subir o nosso serviço atualizado, nossos serviços atualizados. Ele criou a rede, está gerando a nossa imagem, a data-seed, certo? Girou a nossa imagem, criou o container-mongo, criou o data-seed, fez o atesting do mongo e o data-seed. Então a gente pode ver aqui o mongo. Vamos esperar aguardar aqui. Ele está executando o script data-seed, certo? A gente pode ver, na verdade, o press, o data-seed está executando. Seria o 164, 165 e saiu com sucesso. Então a gente pode ver aqui novamente. Já não existe mais data-seed. Então, pessoal, agora a gente já tem o nosso banco populado, a gente já tem o nosso serviço data-seed, certo? Esse daqui é para a gente remover o serviço. Nem sempre isso aqui é necessário. Existem alguns momentos que você pode usar já esse comando aqui mesmo. Então você atualiza o common services e já pode utilizar esse comando, em alguns casos. Mas em outros, é interessante executar esse outro comando aqui para remover algum esquício, se tiver alguma sujeira, enfim, de alguma configuração errada, ok? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto